Galera, tô aqui no Sonic Speed Simulator e eu vou conseguir fazer algo bem diferente aqui, vocês vão ver. Calma aí, deixa só eu ver o que chegou na atualização. Quantos que tá isso daqui? Abaixou o preço, olha isso, tava 2.500 Robux, eles deixaram por 2.000. Beleza, tem um novo evento aí que chegou, tem como conseguir duas novas skins, isso daí eu acho que vocês já sabem. Tem um lugar secreto também e eu vou conseguir fazer algo bem diferente aqui, eu vou conseguir desbloquear, como é que é o nome? É o Golden Sonic? O Sonic Dourado, sabe? Eu vou estar conseguindo o Super Sonic, eu não sei como é que é o nome, mas acho que vocês sabem qual que eu estou falando. E eu vou estar conseguindo, tá bom galera? Vocês vão entender como é que eu vou conseguir isso daí. Deixa só eu ver um pouquinho da atualização. Ah, outra coisa, foi confirmado já que na próxima atualização vai chegar o Metal Sonic, vamos conseguir ganhar ou sei lá o que vai acontecer. E a próxima atualização é daqui 5 dias, tá vendo? Aqui tá mostrando o tempo da atualização, tá bom? Mas beleza, deixa eu ver isso daqui. Será que com o Bust a gente consegue pegar isso daqui mais rápido? Eu não sei, mas tá bom. E galera, é o seguinte, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar naquele portal, tá bom? Valendo, quero ver quem vai conseguir. Nossa não, quem conseguiu, comenta aí, porque você foi muito rápido. Eu consegui vir aqui nesse portal muito rápido, mas tudo bem, não tem problema, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. E comenta aí, vocês já ganharam essas duas novas skins que tem aqui da atualização? Porque precisa coletar 7.500 disso daqui, ó, pra conseguir as duas novas skins, né? Eu acho que deve ter novos códigos aqui, eu deveria utilizar esses códigos pra ver se eu consigo mais rápido. Isso daqui, ó. Deixa eu ver. Preciso de 100 e eu vou conseguir ganhar alguma coisa que eu não faço a mínima ideia do que é. Na verdade, acho que é um pet, né, tem como ver isso daí. Vou mostrar um lugar secreto pra vocês já e também eu vou conseguir a nova skin aí que eu falei pra vocês. Vocês vão ver como é que eu vou conseguir isso daí. Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ver aqui. Preciso de 100. Acho que eu já consigo ir 100 aqui, ó. Nossa, ué, consegui bem mais e não foi. Ué. Ai, que sumiu e apareceu, beleza. Não entendi nada que aconteceu ali, mas tudo bem, ó. Consegui 100. Ah, eu ganhei um novo... Novo tchau, né? Um tchau de tchau. Não sei como é que fala, acho que é desse jeito mesmo, né? É um novo pet, na verdade. Pra vocês entenderem melhor, é mais fácil falar que é um pet, né? Vamos ver. É isso mesmo, olha. Ah, outra coisa, deixa eu ver nesse novo mundo. Vamos ver como é que tá o Metal Sonic, se mudou alguma coisa. Já vou mostrar o lugar secreto e já vou conseguir a nova skin que eu falei pra vocês aí, que é do Super Sonic ou do Sonic Golden, ou sei lá como é que fala, galera. Acho que é o Sonic Dourado, é isso mesmo. É o Sonic Dourado que eu vou conseguir aqui. Calma aí. Vamos só... Como é que fala? Deixa só eu ver aqui se mudou alguma coisa nesse novo mundo que tem aqui e que tem o Metal Sonic. Eu já vou conseguir mostrar o lugar secreto pra vocês. E eu vou conseguir o Sonic Dourado também, tá bom? Deixa só eu ver aqui. Calma. Deixa eu ver aqui, ó. Não apareceu ainda os lugares. Mas acho que agora eu já consigo vir aqui, ó. E ir pro lugar mais alto que tem aqui. Vamos ver. Calma, consegui. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Nossa, tá diferente. Nossa, ele tá diferente. Falta só mais um aqui, ó. Pra conseguir o Metal Sonic, galera. Então, essa nova atualização, isso daqui ficou diferente também. Porque antes era só esses daqui, ó. Até aqui. Não, até aqui, ó. E faltavam esses outros três. Agora já foi mais dois. Falta mais um pra carregar tudo aqui, ó. E conseguirmos o Metal Sonic. Nossa, eu quero muito ver como é que vai ser isso daí, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu voltar ali e mostrar pra vocês o lugar que é. O lugar secreto que eu tô falando. E já vou falar pra vocês como é que eu vou conseguir o Sonic Dourado aqui, né? Que é a skin aí do Sonic Dourado. Vocês já vão entender como é que eu vou conseguir. O lugar secreto é bem fácil. Ele é no primeiro mundo aqui. E vocês têm que ir basicamente... Deixa eu só eu vir aqui, ó. Consegui isso daqui porque eu preciso de 7.500 pra conseguir duas novas skins. E comenta aí se já conseguiram a skin, tá bom? Aí eu tenho que ir aqui, ó. Deixa eu mostrar o lugar que é. Deixa eu só eu me localizar aqui. É aqui mesmo, ó. Aqui, ó. E aqui tem um novo lugar secreto, ó. Um novo lugar secreto aqui que tem um Sonic Dourado. Olha isso. Realmente é um Sonic Dourado aqui, tá vendo, ó? Sonic Dourado. Ele tá dourado. Porque é o Sonic de ouro. Ou Sonic Dourado. Acho que é Sonic de ouro. Eu não sei como é que fala, galera. Se alguém souber. Mas acho que é o Sonic Dourado, né? E como é que eu vou conseguir virar o Sonic Dourado? Eu falei com o dono do jogo pra ele deixar eu testar essa nova transformação aí. Essa nova skin do Sonic Dourado. E ele deixou. E eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá bom? Ele falou que tudo bem. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar ele vir aqui. Vou estar mostrando aí pra vocês. Deixa só eu vir aqui por enquanto. Eu acho que ele já vai entrar aqui, galera. Deixa só eu conseguir aqui. Acho que é ele aqui, ó. Não, não é. Pensei que era o dono do jogo. Ele falou que já estava entrando aqui. Aí eu ia conseguir testar essa nova skin do Sonic Dourado. Deixa só eu ver. Nossa, tá muito difícil coletar isso daqui, ó. É que eu tô com muita velocidade, muito leve. Talvez tem vezes que eu vou tão rápido e nem consigo. Aí tem que ir devagar aqui, tá vendo, ó? Bem devagar mesmo. Nossa, é que é bastante. 1.500. Tem como comprar isso daqui com Robux? Não tem. Porque, ó. Aqui eu vou gastar quantos Robux? 800 Robux. Mas eu vou conseguir só uma skin. Aí eu vou precisar de mais quantos pra conseguir essa outra skin? 800 mais 600. 8 mais 1. 9 mais 500. 1.400. Acho que é isso, galera. Não sei se eu fiz a conta certa. Mas acho que é 1.400 ou 1.500 Robux. Eu não sei se compensa gastar tanto Robux desse jeito. O que vocês acham? Comenta aí se compensa ou não. Ou se compensa eu coletar isso daqui mesmo e depois conseguir a nova skin. Comenta aí quanto tempo vocês demorou coletando aqui pra conseguir as duas novas skins que chegou aqui. Porque eu vou saber se compensa ou se demora ou como é que é isso daí. Porque, olha, eu já consegui 195. 200 na verdade, ó. Já consegui 200 aqui, ó. Tá vendo? Então não sei o que eu vou fazer. Mas beleza. Agora eu vou esperar o dono do jogo entrar aqui. E quando eu conseguir testar a nova skin do Sonic Dourado, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu não sei se ele vai demorar. Como é que vai ser isso daí, tá bom? E por enquanto eu vou ficar aqui coletando isso daqui. Porque eu preciso conseguir as novas skins. Eu tô quase fazendo Rebirth. Deixa eu ver. Rebirth. Não. Preciso de level 1.125. Eu tô no level 4.599. É. Não falta muito pra conseguir fazer Rebirth. E eu quero fazer Rebirth. Não, mas se eu conseguir fazer, tudo bem. Porque, tipo, eu não tô tentando fazer Rebirth. Mas aí, sabe como é que é, né? Se chegar no level de fazer Rebirth, eu vou fazer Rebirth. Eu consegui bastante level pra me sair voando quando eu faço isso daqui, tá vendo? Eu começo a sair voando. Por exemplo... É, não era pra isso acontecer, mas tudo bem. Mas acho que vocês entenderam o que eu quis falar, né? Quando eu vi, tipo, aqui, ó. Eu consigo fazer isso daqui, ó. Eu saio voando bem alto, tá vendo? Isso daqui é por causa do meu level. Aí eu consigo ir bem alto. Mas tudo bem, galera. Eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Vou esperar aqui até o dono do jogo entrar. Quando eu tiver com a nova skin aqui, eu volto aí pra mostrar pra vocês. Tá bom? Deixa só eu esperar ele aqui, ó. Porque aí quando ele entrar, ele já vai me encontrar aqui. Não vai demorar. É, eu vou ficar aqui esperando. E quando eu tiver com a nova skin, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? E galera, consegui aqui o Sonic Dourado. Olha isso. É o Sonic Dourado gigante, né? O que que tá acontecendo? Bom, vamos lá. Deixa eu explicar como é que eu consegui. Eu falei com o dono do jogo pra ele deixar eu testar a nova skin do Sonic Dourado. E ele deixou, ó. Consegui desbloquear aqui, tá vendo? Pra me testar e mostrar aí pra vocês. Comentem o que que vocês acharam. Tá gigante a nova skin. Porque eles ainda estão arrumando algumas coisas, na verdade. O pessoal ali tava perguntando como é que eu consegui. Pode ver que tem um pessoal aqui, ó. Tem um pessoal ali. Outras pessoas estão ali. Eles estavam perguntando como é que eu consegui essa nova skin. Aí eu falei, né? Tava explicando pra eles que foi o dono do jogo que deixou eu testar aí. Tipo, o dono do jogo desbloqueou pra mim, né? Consegui me desbloquear aí. Eu consigo testar, ó. E o que que eu achei? Tá muito grande. Tá gigante. Eu acho que eles vão arrumar isso daí depois, ó. É porque eles ainda estão fazendo, estão arrumando algumas coisas, ó. Mas realmente é o Sonic dourado, galera. Eu acho que isso daí é o nome, né? Se vocês souberem, comenta aí. Deixa só eu ver o que que eu vou conseguir aqui. Calma. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui mais um. Ah, eu preciso mesmo. Eu esqueci o nome, mas é de bust. Mas acho que nem vou conseguir aqui. Ah, consegui. Não, não era isso que eu precisava. Era um outro. Mas tudo bem. Basicamente eu queria mostrar pra vocês aí. Consegui desbloquear aqui. Consigo subir aqui. Consigo. Mas beleza, galera. Era basicamente isso daí mesmo que eu queria mostrar pra vocês, ó. Consegui aqui desbloquear o Sonic dourado. Lembrando, foi o dono do jogo que me ajudou a fazer isso daí, tá bom, ó. E realmente é o Sonic dourado. Ele tá gigante. O porquê eu não sei. E comentem aí o que que vocês acharam disso daí, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!